E começa o Super Antigo Vizor! Com novos carrinhos temáticos da série Disney Racers ou Disney Wild Racers. Temos aqui o Pateta, o Goofy e o Pluto. E vamos ver outros carrinhos também. Conforme eu já mostrei em outro vídeo, os parques da Disney, eles vendem alguns desses carrinhos da série Disney Racers. E um amigo meu foi lá para os Estados Unidos e trouxe mais alguns para mim. Eu não tinha pego lá na época e me arrependi. Então temos aqui o Pateta, né? São carrinhos que remetem ao personagem, não são carrinhos que os personagens usam. E ele é todo de metal, aqui lembra o chapéu do Pateta. Eu achei bem bonito esse modelo também. Temos o Pluto. Ele é estilo mais dourado, né? Não é tão alaranjado quanto a cor do personagem. Tem aqui as suas orelhonas. Aqui, a parte da frente. Lembrando aí um focinho, um narizinho. Bem legal, gente. Bem legal. E o que vocês não tinham visto ainda é um que é o do tigrão. Olha aí que bacana. Tigrão do ursinho Puff. Esse ficou muito parecido. Muito mesmo. A frente dele aqui. As orelhas, as orebas e o rabão dele aí, ó. Olha que bacana esse detalhe das cores dele, né? Das listras. Do tigrão. E, pra finalizar, o outro que eu peguei é o do Stitch. Do Stitch. Little Stitch. Também ele lembra o personagem. Ele é pequenininho. Igual o personagem. Tem as suas orelhinhas lá. A orelha é igualzinha, ó. Até cortadinha ela vem. Aqui é a frente do carrinho. Os carrinhos são eles nos parques temáticos da Disney. Eu queria muito o do Patonaldi, mas tá difícil o Patonaldi esgotou. Então, se você ainda quer completar o Mickey, Donald, Pateta e Pluto, o Donald já era. Vamos ver fora da embalagem. E aí, pessoal. Voltamos. Olha aí todos os carrinhos. Aqui tá o Pateta, né? O seu chaperão muito louco. Nosso queridíssimo Pateta. O que faz a rua, a rua, a rua, a rua. Rolagem muito boa. O carrinho lembra muito a cara dele, né? Lembra aí o estilão do Pateta de ser... O pneu não é de borracha. Mas... Muito bonito. Nota 5. Tchau, Pateta. Entra. Punto. Nosso cão. Amigo. Parceiro do Mickey. Olha aí as listras dele. Aqui em cima, né? Nariz dele. E a frente aqui. Lembra um cachorrinho mesmo. Olha aí a cara do Pluto. De suas orelhonas. Bem legal. É o cachorro móvel. Também, nota 5. Aqui o tigrão. Olha a cara dele. Que da hora isso. Pensei que ele não ia gostar desse modelo, mas é um modelo muito bonito. O rabo aqui bem firme também. As listras. De trás. De frente. Uou, de lado. Esse aqui. Me surpreendeu positivamente. Uma nota 5 também. E o Leo Estet. Com suas orelhinhas. Portadinhas. Olha aqui. Você pode ver. Igual no desenho. Igual no personagem. A frente dele aqui. Também lembra a cabeça dele. Parece que ele está aqui dentro. Escondida. Suas anteninhas flexíveis. Muito legal também. Ele não é o top 10 da turma. O número aqui. Acho que é o número dele. 626. E uma nota 4. É isso aí, gente. Pula, tigrão. Pula, tigrão. Saltitando, tigrão. Tigrão. Curte o vídeo, gente. Assina o canal. Compartilha com o máximo de pessoas possíveis. Por favor, nos ajude. Para que continuemos trazendo miniaturas e carrinhos teláticos que você nunca viu. Valeu! Tchau. 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 Tchau, tchau.